Este é o Antônio aos 16 anos em seu primeiro emprego. Aqui construindo sua casa, com suas horas extras e seu fundo de garantia. Olha só, ele e a família no final de semana, graças a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Hum, férias, com um terço de salário a mais. E aqui é o Antônio em seu negócio, que ele montou com aviso prévio e indenização que recebeu de seu antigo emprego. Onde tem gente trabalhando, tem PTB.